E o Vasco está reclamando sobre um lance de gol impedido do Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca neste domingo. Vamos ver o que os comentaristas analisaram sobre esse jogo aí que foi bem difícil para o Vasco. Levou várias bolas na trave, escapou de uma goleada se não fosse Léo Jardim. Seria um jogo péssimo para o Vasco para nunca mais esquecer. Mas sempre tem um salvador da pátria e esse foi Léo Jardim. Debate a analisar os momentos acalorados do jogo. É isso aí, deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer, os créditos do vídeo ao ESPN Brasil. Um abraço a todos e vamos para o vídeo. Já tem viagem, já tem jogo pesado. Então assim, vamos ver qual é a estratégia que vai tomar o Nova Iguaçu. Se vai botar o time principal, se vai botar o time completo, não sei. Por isso que eu estava aqui no telefone. Mas se jogar com o time titular, com viagem, o desgaste que vai ser, a tendência é o Nova Iguaçu se defender mais contra o Internacional, ainda mais contra o Internacional. Então o desgaste é muito grande. Aí o Ramon tem razão. O Nova Iguaçu pode sofrer fisicamente para o jogo contra o Vasco no domingo. Agora, meu amigo, o Ramon, só vou te falar o seguinte. Os caras lá é o prato de comida mesmo, né? É a grande chance, é a grande oportunidade da vida. Tentar com essa vantagem passar para a grande final. O Vasco tem essa vantagem de ter a semana toda trabalhando e o time com mais opções. Mas precisa jogar, precisa jogar mais. Precisa ele encontrar uma estratégia de jogo para não deixar o Nova Iguaçu tomar conta do jogo como tomou. Nesse primeiro jogo. É uma outra partida. Eu acho que o Vasco sai aliviado, sim. A gente falaria o contrário. Pô, que resultado para o Nova Iguaçu empatar com o Vasco no Maracanã com mais de 60 mil pessoas. E foi ao contrário. Foi um alívio para o Vasco. O empate caiu como uma luva pelo que estava o jogo. E agora ele tem a semana toda para trabalhar e reverter. Ganhar para um resultado simples, né? Uma vitória simples. E o Vasco tem time para isso. Por isso que eu ainda coloco com um certo favoritismo. Mas viu que vai ter que jogar e muito bem para vencer o Nova Iguaçu. E o Paeio quebrou esse negócio aí. Hein? Quebrou o quê? Torcida vai a time e tal. Aí o Paeio deu uma volta olímpica ali, meio que batendo balas. A Má Claudinho pedindo apoio da torcida. Se dava uma acalmada. Eu só acho que a frase, eu não sei se foi bem traduzida, apareceu ali, não lembro quando ele fala, que ele estava orgulhoso do Vasco, mas não sei se pela atuação. Eu acho que pela circunstância... Não, ele fala que explica, né? Ele fala que o torcedor tem que estar orgulhoso e eu explico por quê. Sim, sim. Não, mas ele apareceu ali, o Vasco, o Ramon, orgulhoso pela atuação. Ah, sim. Eu não sei se ele fala exatamente isso. Não, não, que é pela atuação, não. Pela circunstância. Ah, nós jogamos há três dias, nós estávamos cansados, desgaste lá, tenso, e viemos aqui. E a tal da resiliência no final da história. Esse Vasco é lutador, vai até o final, etc. E isso é verdade. Ele cobrou da torcida não sair antes. Isso foi, é, até o final, porque lá ela saiu e acabou ganhando nos pênaltis e tal. Isso vai acontecer mesmo com o Nova Iguaçu, essa história da viagem, etc. E tal. Agora, independentemente do que aconteça, se vai perder para o Inter, sair da Copa do Brasil e depois perder para o Vasco, parabéns ao Carlos Vitor, viuzinho? Manda um abraço, um trabalho muito legal nesse campeonato até aqui. Pô, sensação mesmo, né? Então, cada ano a gente espera que um dos menores dos quatro, a gente fica esperando qual dos quatro que não vai entrar e tal. Pela segunda vez foi o Botafogo. Ano passado foi o Volta Redonda que entrou nessa turma. Mas esse futebol gostoso de ver aí do Nova Iguaçu é diferenciado, sim, independentemente de não passar. Não é favorito contra o Inter e acho que agora não é mais favorito contra o Vasco. Não era nem quando começou. Quando você vê o jogo, você fala, pô, era para ter ganho. É diferente. Sim. Mas você olha os dois assim e fala, pô, vai dar Vasco e tal. E agora, estou meio com o Zinho nessa, assim, eu acho que perdeu uma grande chance. Eu acho que o Vasco tem nessa semana toda, tem mais chance agora de passar. Eu estou falando logo isso porque vocês vão falar isso no final de semana e essa semana eu não vou participar porque eu vou fazer um curso e não vou participar do programa. Quer falar mais sobre esse curso? Não, não precisa não. É um curso que a casa pediu que eu fizesse. A cara do Pascoal! E aí eu não vou ter oportunidade de dizer isso, estou me antecipando. Entendi. Aonde? Aonde? É, vai ser em Alagoas. Ah, tá. Já Paratinga, assim. Eu te mando fotos de lá do curso. Não, tipo, é um curso, é um curso mesmo que eu fui convocado para fazer lá. Mas enfim, depois eu mando fotos durante a semana, eu não vou ter oportunidade de falar disso. O Pascoal quer falar mais alguma coisa aí desse jogo ou a gente pode falar de Fláfilo já, Pascoal? Amanhã você não vê nada. Faltou alguma coisa? Eu quero falar duas coisinhas. Pae, você é um monstro. É. Pae, você tem uma sensibilidade do tamanho do mundo. Você viu que ia dar lambança, os caras iam reclamar, você foi lá aplaudir. Era só isso? Parabéns. Você pode mudar de assunto. Segundo ponto. Bota ali, ó. Para com isso. Segundo ponto. Ô, bandeira. Bandeira. Bandeira ali, ó. Engessar o braço do menino ali. Então, ô, o bandeira. E quem traçou a linha, hein? O Varo é. Não. Quem traçou a linha? O nome. Eu quero nomes, minha senhora. O nome do cidadão que traçou a linha. Por que esse aqui é esse nome, hein? Ele desconhece a regra do futebol. Ele traçou a linha na mão do Carlinhos. Ele tem que traçar a linha numa parte do corpo que possa fazer gol. Se é o joelho que está na frente, se é o pé que está na frente, se é o pé do zagueiro que está para trás. Se é alguma parte que possa atuar dentro do futebol. A mão não precisa. Porque a mão não pode ser utilizada no futebol. Exceção feita ao goleiro dentro da grande área. O cidadão que traçou essa linha, o cidadão desconhece a regra do futebol. Desconhece. Esse é o primeiro ponto que a gente vai verificar. Quer discutir mais alguma coisa para adiante, não? Volta a linha ali. Volta a linha. Vamos, vamos, coisa de cada vez. Primeiro, olha que calcanhada esse Xandinho. Que coisa linda. Que coisa linda de raciocinar. Segundo, quem que o assistente está com a bandeira levantada? Ele tem que esperar o gol acontecer para ele anular ou não? Não, mas ele não tinha que levantar antes de entrar a bola. Eu vou intervir em favor do assistente. Olha, olha lá. Na hora que a bola bate na trave, ele tinha certeza... Solta o lance aí. Ele achou que já eragou e já levantou. Ele tinha certeza absoluta que diante desse chute, a bola ia entrar. É a hora que ele levanta o braço. Tá bom, então ele espera uns segundos. Quando a bola entrar, ele anula. Ah, não, mas o seguinte, ele não está pago para torcer. Ele está pago para levantar porque ele está torcendo para a bola entrar. É outra coisa. Que isso, olha lá. Ele não está pago para torcer não, minha senhora. Porque não tinha mais ninguém. Ele está pago para trabalhar lá, para dar bandeirinha. Só tinha uma coisa para fazer e esse Xandinho fez. Foi maravilhoso esse toque dele. Agora ele ali, peraí, peraí. Abra a mão, marca o impedimento na mão. Não, não, é isso não. A linha de impedimento na mão. Mas, Paulo, se a linha fosse trazada no ombro... Não, não, a explicação não é essa. Volta na linha. Não, mas se tivesse no ombro, ia ser mais espaço ainda. E ele estaria em mais condição ainda. Mais condição. O Pascoal está achando que eles marcaram na mão. Eles não marcaram. Eles marcaram aí. Eu vou ler a nota da Ferdi para você. Foi o calcanhar do jogador do Vasco. Foi o calcanhar. Isso. A nota da Ferdi explica o seguinte. Se está certo esse calcanhar... É, pode falar. A linha está traçada conforme a regra. Isso. No calcanhar do jogador do Vasco. E quando as linhas ficam sobrepostas... Não, senhora, não tem calcanhar ali, minha senhora. Está aí, está na tela. Um pé está alinhado com o outro, não tem calcanhar ali. A senhora me perdoe. Espera aí, jovem. Eu não vou discutir com a imagem. Eu aprendi a não discutir com a imagem. Não tem calcanhar ali, minha senhora. Não tem calcanhar. Não quer que eu acabe de ler a nota da Ferdi? Não está explicando ali que a linha sobretosta, azul e silva. Não tem calcanhar. Olha lá. Um pé está alinhado com o outro. O do pé do João. Eles estão alinhados. O que está na frente é o joelho do Cardinhos. E eles marcaram na mão. O cara que marcou é desconhecedor do futebol. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Segundo. Estava o Cardinhos na posição de impedimento porque o joelho dele está adiante do corpo do adversário. Se fosse para marcar, tinha que ser impedimento. Do jeito que eles marcaram, não tem impedimento. E o pé está alinhado. Um pé está alinhado com o outro. Você deu um gol mal validado? Olha só. Eu não sei se esse joelho está à frente da bunda do Zagueiro. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar, tá com a buzão, foi ali para trás, passando o joelho do amiguinho. Não dá para pensar. Se ele traçasse ali no joelho do Cardinhos e não na mão, ele está errado, para as quais você tem razão, e traçar no braço ali. Mas se ele puxa para trás, o Cardinhos está na expedição ainda. Se ele põe na mão do Carlinhos, o Carlinhos está na frente. Tem isso? Está na frente. Você está falando que eles puseram na mão e erraram. Na mão já está errado. Não, vai estar errado. Vai se puxar para trás, que não era na mão, ele vai ficar mais em condição ainda. Olha o joelho do Carlinhos, olha. Olha o joelho do Carlinhos, olha. Dá uma olhada na linha. A Ferdi contratou um equipamento que é diferente, que é marcar um impedimento tridimensional, os cambau de Madureira, para fazer isso aí. Eu acho que o gol foi válido, é a minha percepção, apesar do erro das linhas traçadas. Ozinho, eu quero te ouvir também nessa polêmica toda aí de traça para cá, traça para lá, é mão, é glúteo, vai ficar mais chique. É, bumbum? Era o bumbum? A linha totalmente equivocada, uma vergonha, errado a marcação, mas eu não vejo impedimento não, com o joelho do Carlinhos, eu vejo isso que o Mauro Naves falou. Tinha que trazer essa linha para ele ter essa definição. A primeira coisa que eu disse. Está muito ajustado, está muito ajustado e não traçaram dessa forma, aí vem a vergonha de colocar na mão do Carlinhos, que se equivoca totalmente, mas aí sem o traçar da linha, para mim está totalmente ajustado e gol legal. Bom, pior do que isso, é o calcanhar do João. Mas ali não aparece. É, porque o calcanhar realmente não tem. Não, mas não aparece, gente, o calcanhar, calma, esse lance, é que a gente não vai fazer agora, vamos falar do adversário desse... É isso aí, espero que goste do vídeo, os comentaristas aí do SPN estão achando que o Vasco já está na final com o Flamengo, mas tem o jogo da volta e que o A9 gostou, um time bem preparado, um time forte, bem armado, ontem o Vasco levou um sufoco, poderia ter sido goleado, espero que goste do vídeo, deixe seu like e seu joinha para ajudar o canal a crescer, se inscreva para dar o moral e até o próximo vídeo.